Música Olá, bom dia, veja na edição desta segunda-feira, 27 de julho. Sustentabilidade e economia. Morador de Patos de Minas constrói um sistema de geração de energia fotovoltaica e economiza mais de 300 reais por mês na conta. A criação custou cerca de 25 mil reais. Música Veja ainda hoje. Adolescentes são vítimas de tentativa de homicídio no bairro Alto Colina. Um com uma perfuração na cabeça e o outro com uma perfuração na região lombar. Para concurseiros, nada de férias. Todo tempo é importante para conquistar a tão almejada vaga no serviço público. Lar de idosas, Eurípedes Barçanufo pede ajuda para reformar casa. Esporte. Copa Patense de ciclismo teve mais uma etapa. Nós temos mais duas etapas, uma de estrada, outra de contrarrelógio. Espaço ainda para o bicicross. Copa Patos começou no fim de semana. Música O seu telejornal da hora do almoço está no ar. Fique conosco. Música Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1726 da Mega Sena sorteado no sábado. O prêmio ficou acumulado em R$ 38.025.386,82. Confira os números. 3, 10, 42, 49, 54 e 57. A Quina saiu para 111 apostas que levarão R$ 34.383,16 cada um. Outros 7.581 bilhetes acertaram a quadra e ganharão R$ 719,19 cada um. A estimativa de prêmio para o sorteio da próxima quarta-feira é de R$ 46 milhões. Dois adolescentes foram vítimas de uma tentativa de homicídio neste domingo em Patos de Minas. Os irmãos têm 14 e 17 anos. Um suspeito que também é menor de idade foi apreendido pela polícia. O crime ocorreu no fim da tarde deste domingo. Dois irmãos menores de idade estavam na rua Jacarandaz, no bairro Colina, quando foram surpreendidos por disparos de uma arma de fogo. As duas vítimas estavam sentadas em frente a uma residência na rua Jacarandaz, lá perto da altura do número 250, no bairro Jardim, no bairro Alto Colina, aliás, onde em certo momento dois autores de bicicleta chegaram até o local, avistaram essas duas vítimas sentadas e cada um com um revólver, sem saber o calibre preciso, nós não temos essa informação ainda, efetuaram diversos disparos contra essas duas vítimas. Uma das vítimas foi atingida na cabeça e a outra na região lombar. Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Patos de Minas. Assim que as viaturas chegaram no local, depararam com dois jovens, adolescentes, um com uma perfuração na cabeça e o outro com uma perfuração na região lombar, sendo que a primeira vítima foi socorrida às pressas pela viatura do setor que atendeu a ocorrência no Hospital Regional, com um sangramento bastante intenso na região do crânio, uma vez que o disparo foi efetuado na cabeça da vítima, mas não chegou a transfixar e não houve a perda de massa encefálica, o que não ensejou a morte instantânea desse cidadão. E já a segunda vítima teve uma perfuração na região lombar, só que foi mais superficial, não sofre, não está correndo tanto risco de vida, foi uma coisa mais, vamos dizer assim, mais simples do que a primeira vítima. A polícia militar realizou um trabalho de rastreamento para localizar os possíveis autores da tentativa de homicídio e apreendeu um menor de 17 anos. Um possível autor estaria, pouco tempo após o fato, adentrando na sua residência, já no barro Jardim Esperança, e a viatura do setor rapidamente deslocou até essa residência, encontrou, aliás, esse possível autor e ele passou para a guarnição que não estava sabendo de nada, que inclusive passou um álibi para a guarnição que estava em um bar, na região do Aquários, aonde relatou que estava a tarde inteira nesse local. Porém, esse estabelecimento comercial, por diversas vezes, já foi alvo da polícia militar, inclusive ponto de tráfico de drogas, aonde diversos autores já foram presos nesse estabelecimento por mandato de prisão, ou seja, não é um local que forneça uma idoneidade precisa para confirmar a versão desse cidadão. É um álibi que ele quis apresentar, só que as nossas guarnições não acreditamos nessa versão. De acordo com testemunhas, o crime teria sido motivado por uma rixa entre os dois irmãos e o suspeito pelos disparos. Ele já tentou matar essa vítima em datas pretéritas, inclusive foi internado durante algum tempo por causa desse homicídio tentado, alguns anos atrás. Então, tudo leva a crer que é uma rixa entre essas duas pessoas, é uma briga que ele já tem há um certo tempo, e pela nossa convicção, pela versão do pai das vítimas e pelo histórico, que a gente tem certeza da participação desse menor de idade que foi conduzido aqui pela nossa guarnição. Os irmãos continuam internados no Hospital Regional. 11 horas e 43 minutos, no próximo bloco você confere a previsão do tempo para esta tarde na região. Morador de Patos de Minas cria sistema de energia fotovoltaica e garante economia em casa. Morador de Patos. Sustentabilidade e economia. O morador de Patos de Minas construiu um sistema de geração de energia fotovoltaica em casa e economiza hoje mais de 300 reais por mês na conta. O investimento foi de cerca de 25 mil reais. Ambiental e eletricista industrial começou a desenvolver as experiências sobre energia solar. E a partir de testes com placas e aparelhos inversores, aos poucos, ele implantou a primeira casa fotovoltaica de Patos de Minas, com um investimento total de 25 mil reais. Eu comecei com uma placa, porque é muito cara, o custo do Brasil é muito caro, aí eu comprei uma, a primeira placa eu comprei, custou bem caro, né? Aí depois eu comprei mais um, comprei mais um, hoje eu estou com 10 placas. Para demonstrar como o sistema de energia solar independente funciona, Lincoln desliga o padrão de energia da concessionária, que nem mesmo precisa ser mais utilizado na residência. No telhado da casa estão as placas que captam a energia solar e passa pelos inversores que carregam as três baterias, que são acompanhadas de perto neste painel. E a energia produzida atende a toda demanda de TVs, ventiladores, computadores e todos os eletrodomésticos. A energia vem por esses fios, né, lá do telhado, passa por esse controlador de tensão e por esses dois controladores que estão aqui embaixo, aqui, ó, dois controladores MPPT, né? Sai desses controladores, carrega essa bateria. Essa bateria tem capacidade de me fornecer 250 amperes por oito horas, certo? Que eu não uso nem 20% do telhado, certo? Aí sai da bateria, entra aqui, ó, positivo, negativo, não dá choque aqui, certo? Aí a saída daqui, ó, que é essa tomada aqui, aí ela alimenta a geladeira, a cozinha e a televisão do meu quarto e a iluminação do meu quarto também. O outro banco de bateria de lá, que alimenta o resto da casa, eu dividi em dois bancos de bateria. Para os filhos e visitantes, Lincoln criou esta ilustração que resume o motivo para todo investimento em energia fotovoltaica. Nos interruptores, a cor verde significa rede solar. É conscientização, né? É, aqui, eu vou te explicar aqui, o vermelho vem da concessionária. Isso é igual o dinheiro no lixo, dinheiro que eu nunca mais vou ver ele. Esse aqui é energia solar. Esse dinheiro aqui, ele, por exemplo, eu estou fazendo economia aproximadamente de 380 reais por mês. Esse dinheiro que eu economizo todo mês, eu uso para o bem da minha família. Eduardo tem sete anos e orgulho do projeto sustentável desenvolvido pelo pai. Primeiro, por causa da invenção dele. Tipo que o sol entra na placa assim e vai indo. Uma excelente ideia, parabéns, Lincoln. Confira agora a previsão da meteorologia para esta tarde em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Não compre seus óculos antes de passar na New Color. Vem para a New Color, 3 lojas em Patos de Minas. Segunda-feira de sol, entre poucas nuvens em Patos de Minas, o índice ultravioleta registra sete e é considerado alto. A temperatura hoje não deve passar dos 29 graus. Máxima de 26 graus em Rio Paranaíba. Em Lagoa Formosa, Guimarães, Coromandel e Lagoa Grande, os termômetros não devem passar dos 28 graus nesta tarde. A seguir, Lar de Idosas, Eurípedes Barçanufo, pede ajuda para reformar casa. Para concurseiros, nada de férias. Todo tempo é importante para conquistar a tão almejada vaga no serviço público. Estabilidade, melhores salários são objetivos que levam milhares de pessoas aos cursinhos. Para eles, nada de folga nas férias. Para conquistar a tão desejada e concorrida vaga, é necessário ter muita dedicação. Em Patos de Minas, as salas de cursinhos preparatórios estão sempre cheias. Enquanto alguns estão de férias, outros estudantes, como Vanessa, de 26 anos, se dedicam aos estudos e à vida de concurseira. Ela já prestou concurso público para a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e agora tenta o concurso da Polícia Militar. Para isso, muitas das vezes, troca o lazer pelos cadernos e livros. São mais de quatro horas de estudos diários para realizar o sonho do serviço público. Estabilidade no emprego, salário, plano de saúde é o que motiva os estudos para passar no concurso. Polícia é uma coisa que eu sempre quis, que eu gosto muito, mas é a estabilidade que a gente busca, que todo jovem busca, né? Então, estabilidade financeira mesmo. Para passar em um concurso público, segundo os professores, requer muita dedicação e disciplina na rotina diária de estudos. No concurso da Polícia Militar para Belo Horizonte, a relação candidato vaga masculino é de 60 candidatos e feminino, 183 por vaga. A prova será no dia 2 de agosto. Neste cursinho preparatório, são 140 alunos se preparando há três meses para o concurso da PM. O que nós estamos preparando agora, ele é para a região de Belo Horizonte. E a tendência é que as pessoas tenham preferência para concursos que o serviço deles seja aqui em Pato. Mas, mesmo assim, nós tivemos aí uma concorrência desse concurso agora, que é para a região metropolitana de Belo Horizonte. O masculino deu 60 candidatos por vaga, exatamente, e o feminino deu mais de 240. Isso, veja bem, para a região que não é daqui. E agora nós vamos começar outro curso, o concurso que vai ser em dezembro, para a região de Patos de Minas, na décima região. O colégio monta um cronograma específico de acordo com o edital do concurso. Nós temos uma equipe formada há muitos anos, assim como a gente tem uma equipe especialista em pré-vestibular, nós temos também uma equipe especialista em concurso. Então, quando eu chamo a equipe que aparece no concurso, eu já tenho as pessoas certas para poder ser chamadas. Alguns da escola, outros não. Então, esse pessoal, quando eu falo, ele já tem no computador provas anteriores, já sabe qual é a cara do concurso. Então, o concurso nada mais é do que um tipo, entre aspas, de vestibular. Então, a escola tem a estrutura para fornecer o caminho das pedras, vamos dizer assim, para que esse aluno estude a coisa certa e da quantidade certa. Até o final do ano, ainda haverá vários concursos públicos. Um deles, o da polícia militar com vagas para Patos de Minas, a procura pelo curso preparatório é grande. A cada dia que passa, a procura é maior, visto que as pessoas, principalmente agora, que a gente vive um momento de estabilidade muito grande, econômica, política e social aqui no Brasil. Então, sempre que aparece um concurso que promove estabilidade, salários melhores, entendeu? Então, a procura realmente é muito grande. Principalmente, o que nós estamos aplicando agora, que é o concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais. O Lar de Idosas, Eurípedes Barçanufo, continua a campanha para a reforma da casa. Sem apoio da comunidade para a realização de melhorias e adequações, a casa que abriga 12 senhoras pode ser prejudicada. No Lar de Idosas, Eurípedes Barçanufo, no bairro do Cristo Redentor, a reforma deverá ser geral. Pisos, telhado, portas, lavanderia, banheiros e até mesmo a entrada da instituição, que atende 12 idosas, irá ser alterada para ter acesso de ambulâncias. Todas as melhorias têm o objetivo de atender às exigências da vigilância sanitária e para o conforto das internas. A casa tem que passar por diversas modificações para atender não só às exigências da vigilância, mas também para oferecer conforto para as idosas. E para que isso aconteça, a gente tem que apelar a população, as empresas, que se unam a nós, para a gente conseguir chegar a esse objetivo, que é a reforma. Eu acho importante, precisando de consertar, né? Será que é uma reforma à casa? Ficou bom para nós, mas em Andelaví, só ajudia muito comigo aqui. Aí hoje... Agora está bem, agora está tudo bom. O Lar para Idosas existe há mais de 50 anos. Atualmente possui nove funcionários e está aberto para as visitas e doações. A gente está sempre buscando parcerias com a sociedade e com as empresas também para que nos auxilie a fazer essa reforma. As empresas ou pessoas que tiverem condições de colaborar com a reforma podem entrar em contato com a instituição, que fica na rua Eurípides Barçanulfo, número 81, no bairro Cristo Redentor. Ou ligar para os telefones 3814-2757 ou 9975-8384. Depois do intervalo, Copa Patos de Bicicross começou no fim de semana. Música 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 Os apaixonados pelo Bicicross tiveram compromisso no fim de semana com o início da Copa Patos. A disputa vai até o final do ano. Música A competição é dedicada a amantes de esportes radicais. A ideia da realização da primeira Copa Patos Bicicross partiu de um grupo de amigos que sempre ansiaram por um campeonato na cidade. O Bicicross é muito evoluído. A gente corre mineiro, paulista, brasileiro. E a gente é muito carente de apoio, muito carente mesmo. 21 atletas de várias idades participaram da primeira etapa da prova. Todo mês, agora até o final do ano, fazer uma etapa. Aí no mês de dezembro a gente vai fazer a final com a premiação variada, diferente. Os pilotos que são mais profissionalizados. Tem mais a prática de treino e tudo. Mas quem quiser participar igual hoje, foi criado uma categoria também para iniciantes, quem nunca andou. O que é necessário mesmo é ter a bicicleta e equipamento, como luva, capacete, camiseta de manga comprida e a blusa de manga comprida, que é obrigatório. A inscrição é no dia do evento mesmo. A gente está fazendo as propagandas nas rádios, na TV que está nos ajudando, apoiando. Aí a população já fica sabendo através de Facebook também, Instagram. Aí pode estar fazendo a inscrição no dia mesmo, no momento do evento. As manobras são surpreendentes e chamam a atenção de adultos e crianças, que desde pequenos se interessam cada vez mais pelo esporte. Porque esporte também gera saúde e educação. Igual muitos falam sobre saúde e educação, eu acho que o esporte tem uma ligação muito forte sobre isso. Dá felicidade ficar correndo aqui. Desde pequena a gente está trazendo o Bernardo para as corridas, incentivando ele. O esporte, o biciclóis, que desde a infância o pai dele faz, aí a gente incentiva o Bernardo também. Está tendo uma aceitação muito boa, se não trazer ele cobra. Já é viciado na bicicleta já, desde agora já. Na categoria Elite, o primeiro colocado foi Aurélio Luiz. Elite feminino, Natália. Garotas de 0 a 10 anos, a primeira colocada foi Bruna. Garotos de 0 a 13, Ian. Na categoria Cruiser, o primeiro colocado foi Michel Frazão. Pedro Bessa levou a melhor na categoria Mountain Bike. E Charlie ficou com o primeiro na categoria Técnicas. E por hoje é só. Outras informações você confere ainda no NTV News a partir das 19h. Obrigada pela companhia. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Vivi. Tudo bem? Tudo certo. Tudo certinho? Graças a Deus. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Começando bem a semana? Bem, com certeza. Alguma novidade do fim de semana aí, não? Tem muita coisa aí que tenho certeza que você vai colocar aí agora para a gente. Mas as minhas tudo bagunçado, né? O negócio aqui é para o pau voer a folha. Aqui não tem conversa não. O chicote vai comer. O couro vai comer já já. Com certeza. Mas muito bem, então, Vivi. Vamos começar bem essa semana, né? Com muita informação. Com trazendo aí, deixando o nosso telespectador muito bem informado. Tá bom? Com certeza. Já que nós já estamos assim meio atrasados, né? Vamos andando. Vamos andando, né? Para frente, que atrás vem gente. Um abraço para você. Até amanhã. Até amanhã, então. Ô, Frederico, meu garoto. Agora, vamos lá. Chega o rei. Chega o rei.